E nós vamos rodar o vídeo agora pra você que vai se familiarizar mais ainda com ele porque está em todas as redes sociais e o bom de tudo isso não é fake. Olha que coisa maravilhosa. Show fake news. Vamos lá. É um privilégio. É um privilégio pra gente. Hoje a gente está num momento importante pra vida de Rondônia quando o Tribunal de Contas ele dá uma virada. Eu tenho a sensação, caros companheiros, que pra muita gente o Tribunal de Contas está se apresentando a partir dessa semana. Não vou ter a pretensão de dizer que a partir de hoje, mas a partir da inauguração dessas ferramentas, o lançamento dessas ferramentas que aconteceu no início da semana. E eu, evidentemente, que como tudo que acontece no Estado começa por aqui, o primeiro passo é dado por aqui pra que as coisas sejam apresentadas à população do Estado, não podia deixar de estar aqui o presidente do Tribunal de Contas. Uma pessoa que eu conheço há, acho que há 35 anos, praticamente, talvez um pouco menos, um pouco mais com certeza não. E que acompanhei toda a trajetória do Edilson Silva, toda a caminhada que ele empreendeu pra chegar até onde ele chegou. Tenho certeza que o Edilson não planejou nada disso. Vocês podem, eu posso ficar com essa câmera aqui, acho que é melhor, e vocês podem também mostrar os nossos convidados. É um time maço hoje, hein? É, hoje tá um time forte. 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 E o Edilson, o Edilson, teve momentos lá de trás, importantes, desde o governo Piano, em que ele teve uma participação preponderante, e ali que a gente conviveu bastante, ele convivia muito conosco, ali na velha TV Candelária, na Duque de Caxias. E a gente tinha um prazer muito grande, porque era sempre uma grande ponte que nós tínhamos de diálogo com o governo. Naquela época, as coisas eram bem mais fáceis, inclusive, né, porque a coisa era tudo mais intimista, né. E assim o Edilson foi trilhando o seu caminho, ele se aperfeiçoou, ele se formou, ele buscou o saber, buscou o conhecimento, dono de um caráter ímpar. Caiu, levantou, e caiu porque derrubaram. Uma das maiores injustiças que eu vi até hoje se consolidar nesse estado. E mostrou o quanto ele era pujante, potente, e que tinha condições de continuar contribuindo com esse estado. E hoje chega ao ponto máximo de, dentro do tribunal de contas, de presidente da instituição. Ontem a doutora Elma esteve aqui conosco, o motorinho, juíza, que participou também desse aplicativo. E dizia a ela que o Edilson Silva era um visionário. Olha o que ela proferiu na rádio. Realmente, muito importante isso. E vocês vão conhecer um pouco do Edilson a partir de agora. E o outro convidado nosso é o meu querido amigo, também de mais... Esse sim, uns 35 anos de amizade. 40, não? Não, não chega aos 40. Não chega aos 40. Cuidado que esse microfone está ligado. Aí você faz intriga contra mim e o pessoal está ouvindo. É dinossauro nem tudo. E o Benedito, o doutor Benedito Alves, que ultimamente era o secretário do Estado da Fazenda, que ajudou a construir de uma forma importantíssima o governo Confúcio Moura. E o Domingos está aqui a testemunha disso. É verdade. E diante da confiança que o governador tinha nele, o surpreendeu com o convite para que fosse indicado para o Tribunal de Contas. O Benedito é, sem dúvida alguma, uma das maiores cabeças que nós temos aqui nesse Estado. É um gênio, a gente pode dizer assim. Conhece tudo da matéria em que ele domina. É um advogado especializado na área contábil, na área, qual é a outra, tributária e financeira. Tributária sempre me foge. E assim, o homem que enfrentou, inclusive, viu de perto a morte. E olha, enfrentou, e o Beni lembra disso, com galhardia. Com galhardia todas as dificuldades que ele teve pela frente na sua saúde. E jamais se entregou. E eu acho que foi a força interior do Benedito que conseguiu fazer com que ele desse a volta por cima. Eles participam no programa hoje, Everton, que além de ser o dia do sorriso e da sogra e da segurança no trabalho, é o dia da educação. E o tema trazido tem tudo a ver com a educação. Perfeito. A sociedade ali, né? E nós vamos conhecer hoje aqui, através deles, na visita deles, o Tribunal de Contas que nós não conhecemos. Que nós, jornalistas, que somos homens muito bem informados, ou pelo menos pretendemos ser, e nós não conhecemos. Mas imagine a população. A contribuição que o Tribunal de Contas pode dar na vida de uma sociedade que está dando e que a gente não sabe. E eu estou aprendendo agora, porque eu tenho convivido, tenho acompanhado e fiz questão de acompanhar. E isso aí tem sido muito importante. Eu quero dar as boas-vindas aos dois, dizer da alegria que nós temos de ter aqui e da certeza, da grande contribuição que vocês, a partir de hoje, apresentando o portal, apresentando o aplicativo, apresentando o Profaz, que é um plano que já está dando certo, já tem municípios arrecadando muito mais do que vinham arrecadando. Que beleza. Algo que saiu da cabeça do Benedito e que está sendo implantada junto, a modéstia, né? Mas todo o Tribunal tem participado disso. Então, eu me alonguei, porque é a primeira vez que eles vêm aqui, e eles são, em que pese serem comunicativos, o Tribunal, por ser uma corte, também os faz ser um pouco recatados em alguns momentos. Então, eu estou aproveitando bem aqui para saudá-los nesse momento. Presidente, pode abrir a palavra para os convidados. Eu abro a palavra para os convidados. Nós temos o... Parece que também tem uns ajustezinhos para fazer. Nós vamos rodar o Águas Cairi, enquanto isso, rapidinho. Eles tomam uma água Cairi e aí dão o seu bom dia, os destaques. Lembrando que hoje também os conselheiros vão ficar mega felizes. É o dia da estreia do novo penteado do Sérgio Pires. O novo visual do Sérgio Pires. Foi um investimento pesadíssimo. Pode mostrar, por favor. Dá lá um tostão da beleza do Sérgio Pires, como dizia o Zé Bonitinho. Um investimento pesadíssimo. É um novo cabelo. 70% do meu salário foi... E eu vou dizer, eu apostei com o Domingues que o Sérgio não ficaria melhor. E ele ficou melhor. E ficou. Ficou melhor. E ficou. Ele conseguiu. E o Beni não sabe disso. Mas o Sérgio Pires investiu toda a poupança dele para cortar com o Jassa, o cabeleireiro do Silvio Santos. Eu gostaria de sugerir o seguinte. Pois não. Está bravo. Está bravo hoje. Temos duas ilustres visitas no programa de hoje. Certo. Eu gostaria que o programa hoje não tivesse tanta frescura. Certo. Sabe? Se o senhor fizer muita questão, eu me retiro. E aí o senhor comanda de forma séria. Se o senhor acha que estou desagradando, eu posso sair. Da mesma forma. Eu não sei de quem. E eu posso tirar do cabeleireiro também. Beni, se nós mudarmos a característica do programa, os convidados não vão se sentir em casa. Eles vão se sentir em casa com o jeito que o programa é. Toma-lhe. É assim que eles gostam do programa. Toma-lhe. Águas caíri, por favor. Inclusive, indelicado o jeito que o senhor está sendo, o senhor está sendo igual a todos os outros dias. Exatamente. O senhor está sendo igual. O senhor continua igual. É. É. Indelicado. Peloceiro, indelicado. Toma-lhe. Não. O senhor já foi mais amável. Por favor. Águas caíri. E retire a palavra de Beni Andrade por cinco minutos. Bebo tudo sabor do iso. ISO 9001 tem alguma coisa a ver com qualidade. Eu provei e tem gosto de água. Não, não é água. Não é água. É água. Foi curioso para saber o que era. Na minha água. Caiari. Muito bem. Caiari tem sabor de responsabilidade, compromisso e ética. Somos a única do estado de Rondônia reconhecida pelo certificado ISO 9001. Isso significa que a água Caiari que você bebe foi aprovada com o mais alto padrão de qualidade e somos a única com lenço para limpar o garrafão. Caiari. A vida pede. Celo de qualidade. O senhor pode ser Caiari. Muito bem. Olha que genial isso aqui, conselheiros Edilson e Benedito. Eu vou pedir ajuda aos universitários se eu me explicar mal. Tá bom, badra, turma? Vocês me socorram, tá? Mas isso aqui tá genial que eu tô na mão aqui. Porque se você baixar agora o aplicativo Tô no Controle, tem um pedacinho do aplicativo que lá nós já estamos. Seu Benítez, o senhor está no controle também. Fique, preste atenção. Olha. Está no controle? Olha que beleza, está no controle. É o sujeito que você está aí acompanhando, vai na lojinha, né? Exatamente. Não é opinião aí no celular? Aí se eu clicar, papo de redação, como todos vão concorrer a brindes, hein? Papo de redação, vai aparecer os dois ícones, o do papo e o do apresentadores. E se você quiser falar conosco, mandar uma mensagem direta, tá aqui todos os nomes de quem está no programa hoje. Eu quero falar com, é lógico, né? Bení Andrade. Aí você vai clicar e vai mandar uma participação direta pra ele. Só me tira uma dúvida aí, presidente. Pois não, senhor. É, opine aí ou estou no controle? Não. O aplicativo Poder Judiciário, Assembleia, estou no controle. Estou no controle. Estou no controle. Aí acho. Certo, senhores? Meninas? Estou no controle. Vai clicar concorrendo a brindes, a ingressos do sétimo fórum do direito, eu, aliás, me inscrevi já. Constitucional e Administrativo, eles vão falar sobre isso também. Vários brindes e a sua participação. Conselheiros, boa tarde, sejam bem-vindos. Que genial isso aqui. E muito obrigado pelos dinos estarem presentes também nesse momento histórico. Conselheiro, seja bem-vindo. Bem, eu queria nesse momento pedir licença a vocês e saudar a enorme, o enorme público desse programa da SIC TV, que tem sido parceira da sociedade, em levar ao conhecimento dos órgãos de controle e, quero dizer, em especial ao Tribunal de Contas. Eu tenho assistido, eu tenho ouvido todos os programas do Léo Ladeia, do Everton, os programas de Rado do Beni, leio as matérias e assisto os programas de vocês, do Domingos, porque eu preciso me informar, o Tribunal precisa se informar e a imprensa tem um papel fundamental nisso. Ela é o elo de ligação, ela é a voz do povo e o ouvido do povo também e também nos auxilia no controle, no estímulo ao controle social. Então, eu queria saudar esse enorme público desse programa. E quero dizer a você, Domingos, muito obrigado pelo convite, ao Everton, meu grande amigo, Domingos, também amigo, o Sérgio Pires também, nosso parceiro, companheiro, de longa jornada de imprensa e o meu querido amigo Beni Andrade. Eu vi aqui essa discussão, Beni, quem conhece Beni, Beni sempre foi isso. Mas no fundo, no fundo, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa encantadora. Sabe o que eu digo para ele, Conselheiro? Uma letra da música do Herbert Viana, Paralamos do Cesso. Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Meu Deus. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Obrigado, presidente. É um prazer enorme revê-lo e estar aqui com vocês. Eu que fico sempre do outro lado da telinha assistindo e ali vendo os temas sendo debatidos, tomando nota para ver o que a gente pode melhorar, recebendo as críticas também, porque elas são importantes, porque elas ajudam no aperfeiçoamento, né? Então, hoje eu venho aqui agora como servidor público, né? E como servidor público, eu queria pedir licença de você novamente para parabenizar. Ontem foi o dia nacional do Auditor de Controle Externo. Profissionais certamente desconhecidos, mas que têm um papel fundamental e relevante no desenvolvimento do nosso país e no controle e na avaliação das políticas públicas. Então, eu queria deixar aqui a minha gratidão a essa classe tão importante que é os auditores de controle externo do Brasil e especialmente os nossos aqui do nosso estado. É um prazer estar aqui e nós vamos falar aqui com vocês sobre as ferramentas, sobre a atuação do tribunal, o que o tribunal tem feito para se aproximar mais da sociedade e se aproximar também da imprensa. Porque nós precisamos estar lado a lado com a imprensa e por isso eu vim aqui e agradeço o convite. Certamente eu volto a falar, né? Programa todo, o senhor ficará conosco, vai debater também. Então é um prazer estar aqui. Eu já estou baixando aqui no meu App Store, o aplicativo da Apple. Você também pode baixar no Android, no seu sistema de celular, o aplicativo Tô no Controle. E durante o programa você vai entender melhor qual a função dele. Só uma informação. Nós temos um portal chamado Tô no Controle. Tô no Controle, ele traz uma gama de informação, nós até já mostramos isso. Mas eu obtenho no aplicativo o Opiniaí. Opiniaí, baixe na loja Google Play ou na Apple o Tô no Controle. O Opiniaí, aí o Opiniaí é que baixa essa ferramenta e você inclusive nos avalia no dia de hoje aqui no programa. Estou baixando aqui, está cheio de estrelinhas já, já instalando. Maravilha. Tudo bem, conselheiro Benedito? Que prazer revê-lo, viu? Já sabe de quanta gente gosta do senhor, o senhor sabe disso. A recíproca verdadeira, eu sou um fã cotidiano de vocês. Muito obrigado. Nossos dinos, tão antigos e tão modernos. Verdade, né? A você, Domingos. Um abraço e boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Beri. Boa tarde. Prazer muito grande em rever. A satisfação é muito grande também estar aqui mais uma vez com vocês. Só um problema aí no seu microfone. Muito bem, muito bem. Então, eu fico realmente muito lisonjado, me sinto honrado de estar aqui com esses comunicadores de excelência que todos nós sabemos que vocês são. Eu posso dizer isso, como eu já sou trintenário conhecido de alguns de vocês e sei da atuação, como eu também já fui um homem de imprensa e sei do valor que tem a imprensa para esse poder enorme, transformador da nossa sociedade e aprimoramento da nossa democracia. E hoje estamos aqui para falarmos um pouco, junto com o nosso presidente Edilson, do Tribunal de Contas, dessa concepção diferenciada de um Tribunal de Contas mais aproximado da sociedade, que se preocupa com a democracia e que é determinante em ser proativo em favor da nossa sociedade. O conselheiro Edilson, em determinado momento ali atrás, não faz muitos anos, o judiciário de um modo geral e depois disso os órgãos fiscalizadores optaram ou decidiram por um processo mais biológico, mais 360, mais próximo da população. E aí resolveram abrir as portas. Primeiro de forma analógica, interagir mais com a população, telefone, call center e tudo mais. E com a vinda da tecnologia, abriu-se um novo cenário, um espectro muito maior de possibilidade de relação. Em que nível de maturidade isso está hoje? Hoje, porque todos nós estamos aprendendo os órgãos a lidar com esse usuário, esse contribuinte e o contribuinte a dar um passo em direção a vocês, será que é mesmo? Será que eles vão me atender mesmo? Esse pessoal está lá, distante, dentro de um tribunal, eu tenho até um certo medo. Em que nível de maturidade essa relação está hoje? Eu posso fazer uma reminiscência rápida? Claro, por favor. É importante, você tocou num curso muito importante que nós fizemos, que é o Amanakei. O Amanakei, todo mundo vê o Tribunal de Contas como um órgão poderoso, mal, encastelado. O que para obras. O que para obras, o que é contra o interesse público, aquele bicho papão. Que não deixa o prefeito administrar. Não deixa o prefeito, não deixa o governador, não deixa o gestor. Trava tudo. Trava tudo. Vamos ver se hoje a gente quebra esses mitos, né, presidente? Eu penso que sim, eu penso que sim. Talvez, eu ouvi isso já, o tribunal talvez se comunique mal. Mas a nossa função também, nós enfrentamos limitação de falar determinadas coisas quando tem processo autuado. Se nós nos manifestarmos sobre determinados tipos de processos, nós cometemos, talvez, improbidade ou até crime, a depender do fato. Mas o fato é que o Tribunal de Contas, com essa mudança que ocorreu de seus membros, novos concursos realizados, novas mentes pensantes ali dentro, nós fomos buscar capacitação. E uma capacitação especial, você teve a oportunidade de participar, que foi o Amanakei. Perfeito. Eu fui fazer o Amanakei, a convite do conselheiro Paulo Cury. Senhora, você vai ser o novo presidente do tribunal? Você precisa abrir a sua mente, você precisa estar mais voltado para o futuro, fazer do tribunal um algo mais humano. E aí ele me convidou, eu falei, eu vou com você. E fomos eu e ele. Eu, presidente e ele, corrigedor. E fomos pra lá. Os dois homens maus, né? Fomos pra lá, ficamos, você sabe, é uma semana que você fica lá em regime de internato, das oito da manhã às oito da noite, com uma hora de almoço, é um curso assim maravilhoso. E aí, quando você conclui esse curso, o Amanakei, você começa a entrar em parafuso, você começa a se questionar, poxa, por que eu não vi isso antes? A gente precisa se aproximar mais da sociedade, o tribunal precisa passar por uma nova roupagem, o tribunal precisa se abrir, o tribunal precisa se explicar melhor, o tribunal precisa entender os problemas do gestor, precisa entender o anseio da sociedade, o tribunal precisa ser um órgão proativo e não apenas repressivo, o tribunal precisa ser mais parceiro. Ele tem três facetas, a pedagógica, a concomitante e a repressiva. Mas aí a gente precisa mudar o foco. E aí, depois disso, eu cheguei um certo dia no tribunal e falei o seguinte, eu vou convidar algumas pessoas também pra fazer o Amanakei. E aí, aquela equipe que nós escolhemos e o Conselho Superior de Administração, que é composto por todos os gestores, o Conselho Superior é um órgão máximo do tribunal, tem assento todos os conselheiros, não é o seu plenário, em que decide as questões administrativas. E eu expus pra eles, todos eles se comprometeram a fazer também o Amanakei e aquelas pessoas de liderança do tribunal. E fizemos. O tribunal mudou. O tribunal mudou assim da água pro vinho, a mentalidade, a forma de ver e encarar as coisas. Mas fazendo e realizando o que sempre fez. E sempre fez bem feito. Preventivamente e caminhando ali e atuando repressivamente também. Enfim, concluído isso, um dia eu visito, Domingos, o governador Confúcio Moura. Foi, foi, exato. E falo pra ele, governador, numa audiência, eu vim aqui, todo mundo deve vir aqui lhe pedir. Eu vim aqui lhe oferecer. Pro senhor fazer um curso, assim, e falei, ó, não tenho nada a ver com isso, mas o tribunal mudou e precisa que as pessoas também, principalmente o Executivo Mood, que é o Amanakei. E ele ouviu, ouviu, deu prospecto pra ele, falei, se o senhor for, tenho certeza que o senhor vai voltar diferente. E aí ele aceitou o convite e foi. Foi mesmo. E de lá voltou e começou a preparar com os colaboradores do governo do Estado pra que também participasse. Mudou completamente também os resultados. Veja, quem era Domingos antes e quem era Domingos depois. A visão amplia. Sem dúvida. Mais humanista, mais busca a finalidade do ato, o interesse social. Esse Amanakei, esse curso, ele serve pra todos nós na nossa área familiar, pessoal, espiritual e profissional. É algo maravilhoso. Pois bem, feito isso, né? Aí a gente começou a modelar dentro do que aprendemos no Amanakei, várias capacitações dentro do tribunal. E a escola de contas, ela foi um órgão, foi e é um órgão importante pra isso. E todos os conselheiros também voltaram da capacitação com a mentalidade mais aberta, mais sensível até, pra realizar e imprimir um modo de agir diferente do tribunal de contas. Maravilha. E aí nós procuramos com isso nos aproximar. E aí realizamos as capacitações dos gestores, trabalhamos fortemente nessa área. Quando tomei posto até falei, olha, o tribunal agora vai trabalhar naquilo que é mais importante, mais fundamental, que é ensinar, educar o gestor, mostrar pra ele como fazer e fazer com ele. Isso preventivamente, pedagogicamente. E depois dessa capacitação, nós vamos atuar com o comitante, acompanhando cada um desses atos praticados pelo gestor. E passado isso, se não der, aí repressivamente. Por que que é importante, Sérgio, Beni e colegas aqui, e senhores ouvintes, é importante a área pedagógica? Porque ela ensina o gestor, o profissional. Beni, eu vou dar um exemplo pra você, que aí distorce a imagem, ou não se relata o fato detidamente. Vou falar aqui, vou dar um exemplo do Hospital Euro. O Euro, Hospital Euro Emergência do Estado. Exato. O governador, qualquer governador, e eu não tô falando aqui de governador A, B, C ou D, ou qualquer gestor, se for o Beni Andrade, se for o Sérgio Pires, o Domingos, o Everton, eu, qualquer um, nós queremos o quê? Realizar. Fomos eleitos pra realizar e entregar. E nós, sozinhos, não fazemos nada. Nós precisamos que os nossos colaboradores nos auxiliem. E aí, esses colaboradores, na ânsia também de fazer e por desconhecer como fazer, querem fazer de qualquer jeito. Eu não tô falando daquele servidor mal, que tá com dólar, que tá com culpa, porque esse é repugnante. Esse a gente tem que punir exemplarmente. Mas eu tô falando que os maiores casos que a gente detecta, diga-se passagem... Maior número. Maior número. Não é com dólar, são erros grosseiros. Desconhecimento. Por desconhecimento. Aí, não, nós precisamos capacitar mais. E aí, a gente capacita. Só pra você ter noção, no ano passado, nós capacitamos mais de 14.400 pessoas. Olha que número. 14.400. Desses, o grande problema que acontece é, sai o Sérgio Pires, entra o BNI. A equipe do Sérgio tava capacitada. Saiu, entrou outra, a do BNI não tá. Não aproveita os mesmos técnicos. E aí, começam os equívocos. E aí, começam os erros. E o tribunal, eu vou mostrar pros senhores aqui, não parou uma obra. Não tem uma obra parada. O tribunal, preventivamente, concomitantemente, quando se lançou o edital do Euro, por exemplo, lançou, o tribunal olhou e disse, peraí, tem erro de projeto. Tá faltando projeto, o projeto tá incompleto, a ideia é boa, é necessária, precisa ser feito, precisamos auxiliar, ok. Sem processo de edital, esse edital, ele contém erros gravíssimos. Vou dar só um exemplo dele, de um cálculo estrutural. Se você faz um estúdio como esse aqui, não é qualquer laje que você vai botar aqui em cima, pelo peso. Você vê lá uma laje de 50, 50, 100 metros, laje pré-moldada, que vai ter peso, ela ia riar. O governador sabia disso? Não. O secretário de Estado sabia disso? Não. Mas o técnico de baixo não tomou cuidado? Sabia. E aí, na hora que o tribunal aponta o erro grosseiro, aí ele diz, não, isso é o tribunal de conta que não quer deixar andar. Até certo ponto, pra eu não me alongar muito, Beni e Domingos, o que que eu fiz? Eu disse, como presidente do tribunal, eu disse, não é possível, tá aí todo mundo reclamando, e a saúde precisa andar, e essa coisa eu chamei pra uma audiência no gabinete, convidei o relator, convidei o membro do Ministério Público, os auditores do tribunal, e disse ao governo do Estado, traga o secretário de Saúde à sua equipe, secretário de Obras à sua equipe, o pessoal do município de Porto Velho, o pessoal do governo federal, da Aeronaut, todo mundo. Traga-o e vamos sentar e fazer, achar uma solução pra esse embrólio. Presidente, em algum momento, o tribunal de contas interveio na... Não, Beni, deixa eu, né, secretário? Não, 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 é sobre o que ele está falando, é, por favor, com relação à obra do espaço alternativo. Eu vou chegar lá. Vai chegar lá, vai chegar lá. Se você me permitir. Esse caso do euro, esse caso do euro, que é importante e a gente precisa resolver ele, eu chamei, e eu vi as partes, e na hora eu disse, mas, secretário de obras, o senhor está dizendo uma coisa, e dá licença aqui, ó, não é isso que está escrito aqui, o que vocês estão dizendo. Mas como assim? Então, deixa eu ler aqui. Certo. Ah, e pedi que o chefe da Casa Civil, que certamente nos ouve, o doutor Emerson Castro, certamente deve estar assistindo, ele sabe que isso é verdadeiro. E eu disse, então vamos, vamos aqui, vamos ler aqui, vamos ver se é isso que está escrito aqui. E o relator ao lado, ouvindo, e o pessoal do MP, todo mundo, comecei a ler, ele falou assim, ué, não está. Falei, pois é. Vamos ver o cálculo aqui. Esse cálculo estrutural, ele está correto? E aí o próprio engenheiro do DR que lá estava, Jefferson, disse assim na hora, de fato, não pode ter um erro. Não batia. Erro gravíssimo. Ou seja, se o Tribunal de Contas não tivesse atuado em tempo para fazer a correção, aquela correção necessária, aquela obra iria iniciar, ela sofreria risco de desabamento no futuro, está certo? Ou teria um aditivo, certamente teria sido feito, porque faltavam pranchas do projeto, os preços não estavam adequadamente aos preços de mercado, não estavam comprovados, erro de planilha, uma série de questões. E o Tribunal só disse, ajusta. Como ajusta? Assim, assim. É o que a gente chama aqui fora de lambança. Estava uma lambança. Uma lambança, né? E isso, o gestor, se chateia. Qual é o gestor que não se chateia? Eu me chatearia, eu quero entregar, eu tenho dinheiro, eu me programei. E o problema, ela vem baixo no técnico. E o técnico não assume. Neste dia, neste exemplo, e um exemplo rápido que eu estou dando aqui, o chefe da Casa Civil, o Dr. Emerson, que eu repito, deve estar nos assistindo. Com certeza. Ele disse o seguinte. Fã do programa também. Presidente, vamos parar a reunião aqui. Eu já vi, nós precisamos realmente fazer o dever de casa. E aí, ele chamou a atenção daqueles profissionais que estavam ali. E levou o fato ao conhecimento do governador. O governador do estado, quando tomou conhecimento do fato, e o secretário de saúde, imediatamente eles revogaram. Por que que revogaram o edital? Porque ele era imprestável o projeto do jeito que estava. Lançaram um novo edital novamente. Naquele edital, nós conseguimos e mostramos que daria para reduzir o preço na ordem de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais reduzido. E que, certamente, no hospital, durante a obra, eles necessitariam fazer aditivos de correção, aditivos para inserir novos serviços, que não foram previstos num planejamento falho. E aí, ele aumentou aqueles 12 milhões que ele teve de economia. Falei, ah, então ótimo, então isso aqui eu já vou ampliar. E era necessário. Foi para 78 milhões a obra. Mesmo assim, voltou com problema de preço novamente. Voltou com problema estrutural novamente. E a própria administração revogou novamente. Então, o tribunal nada mais fez do que alertou. Quer um exemplo disso? Quando o tribunal não atua? Você quer ver uma coisa terrível? Que nós pagamos um preço, tribunal de contas do Estado, e não é da nossa competência. Os viadutos de Porto Velho. Se o TCU, que aquilo é obra federal, tivesse tido o acesso a esses projetos, e o TCU não dá para fazer tudo, como o tribunal de contas também não dá, mas eu quero dizer também, gente, que, diga-se passagem, o tribunal de contas, ele erra também. Ele é feito de homens. E todos nós somos passivos a erros. Mas, neste caso, a gente estava certo. E o tanto que o próprio governo do Estado reconheceu e paralisou novamente. Ele paralisou e ele revogou a obra. No caso dos viadutos, vejam, se o TCU tivesse analisado esse edital previamente, que o TCU também faz isso, ele teria paralisado. Tinha problema de jogo de planilha, tinha problema de sobrepreço, tinha problema de projeto. É só ver aí, aquele aclívio, aquele que parece que vai para o céu, né? O risco de desabamento que disseram que tinha, não foi levado em consideração as desapropriações. E temos aí esses elefantes brancos até hoje inacabados ou mal acabados. Exatamente. E isso foi porque o Tribunal de Contas da União, e eu não quero culpá-lo por isso, né? O cobertor é curto para fazer tudo. Ele não conseguiu sindicar aquele projeto. O que a COCOE que é o resultado disso? Nós, cidadãos, frustrados porque não utilizamos essa obra que desafogaria o trânsito, experimentamos uma obra parada, inacabada, dificultando o trânsito, com sobrepreço, enfrentamos um valor corrigido, que ele está sendo corrigido o tempo todo. E agora mal acabada. E agora mal acabada. Que é o pior, né? Que é o pior. Então veja, o exemplo disso. Então o euro foi corrigido há tempo, mas eu posso dar um monte de exemplos aqui. E o que o Beni pediu? O Beni tocou no Espaço Alternativo. Eu gostaria de tocar, eu gostaria de falar. O senhor vai voltar ao tema logo após um rápido intervalo. A gente volta com a sequência dessa história. E eu estou sentindo cheiro de churrasco, viu, presidente? Ok. Logo logo. É, eu não sei se é porque o Edilson e o Benedito estão aqui, mas está chegando carne por aí. Serão convidados mais vezes. Serão convidados mais vezes. A gente volta então, talvez demore um pouco, porque não é comida, não é brincadeira. Intervalo tamanho padrão. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Redação, Everton, SIC TV recebendo convidados, os dinossauros com conselheiros do Tribunal de Contas, Benedito e Edilson. Mas o Márcio Alves também vai falar conosco já já, porque ele vai dar uma pequena aula de como e por que você pode e deve usar o aplicativo técnico do Tribunal de Contas. Você acompanha o programa no gentedeopinião.com.br também. Aliás, um forte abraço ao Gente de Opinião que replica, que dá força para os programas da casa, todos eles, e muitos conteúdos que nós passamos aqui acabam ganhando mais força ainda nas redes por conta do Gente de Opinião. Presidente, estamos sendo assistidos no Rio Grande do Sul, na cidade de Sapiranga, pelo nosso querido, amadíssimo Carlos Eduardo Pires. Há 3.550 quilômetros aqui. Eu quero dizer para ti que está em Sapiranga agora, tch, que nós vamos comer um baita churrasco, trazido pela turma do Gustavo, meu amigo lá do Quintal, tch. Você tem um restaurante Buenacho em Porto Velho, é o Quintal. E você tem um fast food da hora, é do Dirceu, meu amigo, que faz um joelho de porco inesquecível. Everton Leonetti, bagual. Eu estou sem microfone agora aqui, está lá com o Mar, só para dizer que o José Valguzo disse que é perfeita a fala do Edilson Silva. Eu também tenho aqui um recadinho da Anete Alves, que para a gente mandar um alô para o Belém, que é o esposo dela que está assistindo o programa. E a Mara Valverde também está assistindo a gente. E ainda eu tenho mais um recadinho aqui, que é do Paulo, que é o gerente regional da PagMenos, o pessoal da PagMenos acompanhando a gente, disse que está acompanhando ele, ele está dizendo o melhor programa de debate da TV brasileira. Grande abraço. Que sá do mundo, né, Paulo? Obrigado. Um abração ao pessoal da PagMenos. Pessoal da CNN que se cuide. Tudo bem, Márcio? Na verdade é o seguinte, o presidente do tribunal vai falar mais detalhes sobre o próprio aplicativo. Mas para a interatividade, para vocês entenderem melhor qual a função e qual é a lógica desse aplicativo, nós criamos hoje, excepcionalmente para o programa, um link no aplicativo chamado Papo de Redação. Então você, telespectador, vai poder baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, vai entrar no aplicativo, no link Papo de Redação e vai poder manifestar a sua satisfação quanto ao programa e quanto aos apresentadores. Nós vamos poder ali manifestar a minha satisfação ou não sobre o Beni, sobre o Sérgio, sobre o próprio Edilson, que hoje é um dino aqui no programa, enfim, você vai poder participar. E todos os telespectadores que participarem hoje dessa interatividade, o tribunal vai estar presenteando oito telespectadores com convites especiais para o nosso fórum de direito constitucional e administrativo e outros nove telespectadores com pendrives especialíssimos que são representantes aí da chave do conhecimento. Márcio, eu baixo qual aplicativo? Eu procuro na minha loja? Você vai na loja, na Play Store ou na Apple Store, procure Opiniaí. O Opiniaí é o nome do aplicativo vinculado ao portal Tono Controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Maravilha. Obrigado, viu, Márcio? Parabéns para a equipe toda. Vocês são fantásticos. Um abraço, um abraço. Olha, essa chavezinha que ele falou, o pendrive está aqui, um mimo, um presente muito, muito bonito. Por que a chave, conselheiro Benedito? Qual que é essa aqui da chave? Por que esse... O que ela significa? Ela abre o quê? É um abrigo canal com o cidadão. Cidadão, participar, o jurisdicionado participar. Maravilha. Ativamente. Tá aí, ganhamos. Tem toda uma simbologia, né? Tem toda uma simbologia. E você vai ganhar também participando, baixando o aplicativo Opiniaí, entrando no espaço, na plataforma Tono Controle, e ali você vai encontrar os nomes, vai encontrar o papo de redação e pode falar sobre a atuação de cada um de nós. Você vai opinar como é que está a nossa performance, assim como no dia a dia, depois com o aplicativo, né, conselheiro Edilson? Você vai poder opinar sobre como é que está a performance do poder público. Isso mesmo. Bem, eu acho que o Sérgio Pires queria me fazer uma pergunta, que acho que é a mesma do Beni, né? É mesmo. Mas antes quero dizer que já veio o churrasco para mim, eu gostaria que servisse para os outros também. Não é só para uma pessoa aqui, nós somos de seis. O Sérgio, eu quero dizer que eu vou estar todo sábado aqui agora, porque o negócio aqui é bom, viu, rapaz? O conselheiro Edilson perguntou, onde é que eu assino o contrato para participar do programa? Todo sábado. Está na mesa aqui o churrasco. Está na mesa. Conselheiro, a minha pergunta é exatamente igual a do Beni. Ele me copiou, não, ele me copiou, ele viu que eu estava anotando aqui, ele me copia as coisas. Fala, Beni, fala lá, Beni. A pergunta é aquela, nós tivemos aí, em determinados momentos, alguns entraves, né, com relação à obra do Espaço Alternativo. O Tribunal de Contas interveio na obra? Não. E eu posso provar a você, e posso provar não só sobre o Espaço Alternativo. São 90 e poucas obras paradas no Estado inteiro, não só do Estado, como do município. Dos municípios. E nenhuma delas o Tribunal mandou parar. Nenhuma. Todos os documentos estão aqui comigo. Simplesmente, antes da análise dos editais, dos projetos básicos, devem acompanhar os editais, para aqueles que vão concorrer, conhecer o que eles vão ter que entregar, ou serviço, ou obra, há uns requisitos. Pois não, Sérgio? Não, só para lembrar, conselheiro, que durante todo esse tempo, o Tribunal foi acusado por deputados, pelo agente do governo, por secretários, dizendo que a obra... E pela imprensa, né? Pela imprensa, porque a imprensa ouvia, e o Tribunal nunca, nunca, a primeira vez que o senhor está esclarecendo realmente essa situação. Sérgio, eu te agradeço por essa pergunta, essa oportunidade que você me dá para falar sobre o silêncio do Tribunal, que muitas vezes é mal compreendido. Mas assim, então, quando foi lançado o edital do espaço alternativo, com as peças que são obrigatórias, e deixo claro aqui, o Tribunal de Contas não legisla. Quem legisla é o poder legislativo, estadual, municipal e federal. E a lei de licitações é uma lei de caráter nacional. E ela deve ser cumprida por todos que prestam serviço à sociedade e por todo o gestor. E lá prevê quais são os requisitos para a contratação de obra ou serviço. Obra, no caso, espaço alternativo. Quero dizer a você que eu deixei de andar no espaço alternativo. E deixei e voltei agora. Ficou bonito. Mas pelo projeto inicial, era mil vezes melhor. É uma obra maravilhosa. A sociedade precisa dela. A gente precisa de um espaço como aquele. Entretanto, quando foi lançado o edital, o Tribunal verificou preventivamente e pedagogicamente disse ao DR, na época. DR, tem uma série de falhas aqui. Tem sobrepreço, e eu posso relacionar várias delas aqui para você. Orçamento com sobrepreço, ausência de licenciamento ambiental, que era necessário, mas vamos deixar isso. Vamos pedir isso depois, que não deve. Ausência de alvará da obra, deixa para depois, mas não pode. Projeto básico e deficiente. Lembra o exemplo do espaço alternativo que eu dei? O que que acontece? E já vamos falar do produto. Do euro. Do euro e dos viadutos. Agora, execução de serviço em desacordo com o projeto. Ou seja, eu me propus, através do projeto, concorri com o preço e ganhei a executar determinado objeto de determinada forma. E quando estou executando isso, eu entrego um objeto diferente. Isso aconteceu no espaço alternativo. Tanto aconteceu que o Ministério Público Estadual, acompanhando, ele adotou procedimentos por improbidade administrativa e criminal e deu no que deu. Não foi o Tribunal de Contas, mas a própria administração paralisou aquela obra, não foi o Tribunal de Contas. E tem mais, superfaturamento. Tem um cipuau aqui, tem um rosário, mas Sérgio e Beni, e ouvintes, eu quero dizer a você o seguinte, o que o Tribunal fez? Governo do Estado. Não pague, já executado, mas antes ele apontou uma série de irregularidades. E determinou, DR, corrija essas irregularidades. O DR, na época, disse que corrigiu, mandou para o Tribunal de Contas. Quando mandou para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas falou, olha, ainda tem erro, o que eu mandei essas coisas, não corrigiram tudo. Corrija novamente. Antes de começar a licitação. Antes de começar a obra, portanto. Corrija. O DR disse que corrigiu. Só que ele nos informou que corrigiu, mostrou para o Tribunal que corrigiu, mas quando lançou o edital, lançou de diferente. Com alguns erros. E outros erros mais gravosos. O Tribunal de Contas foi surpreendido, acreditando, crendo que aquele edital estava correto. Meu Deus. Quando o Tribunal se deparou com aquilo e ordem de serviço, tudo feito, o Tribunal foi novamente com o DR. DR, corrija isso. O DR, quando viu o equívoco, ele suspendeu a licitação. Não foi o Tribunal de Contas. Ele mesmo suspendeu e ele começou a adotar algumas providências. Só que a licitação, ela ocorreu, e quando ela ocorreu, houve um jogo de planilha no projeto novo feito. Supressão de itens do projeto que tinham um custo maior e que traziam um benefício melhor, né? Por outros mais baratos. E isso, eu tenho aqui em mãos, quem diz isso não é o Edilson, não é o Tribunal de Contas, é o próprio procurador do DR. Ele afirma aqui, em matéria veiculada, que de fato houve graves erros, houve sim, está aqui. Bem, voltando ao fato. Não foi, além de sobrepreço, projeto básico deficiente, quando o Tribunal começou a analisar concomitantemente a obra, o Tribunal verificou que as calçadas, isso foi do conhecimento de todos. Eu disse, olha, por que que essa obra nem está pronta e as calçadas começaram já a apresentar fissuras, a afundar, como disse o Sérgio. Eu caminhava lá, por isso que eu compreendi. Então, o que que aconteceu? Aí o Tribunal disse, olha, peraí, DR, corrija isso aqui, eu quero ver essa malha aqui. Porque no projeto tinha que ter uma malha, uma malha de ferro, para vir a concretagem e ter a resistência. O que que aconteceu? Substituíram por malha de ferro com bitola menor, ou algumas sem até. Isso não ia durar nada. Aí o Tribunal disse, não, peraí, está corrigido, suspenda o pagamento com relação a este item. Não pague, mas não parou a obra. E ele ainda disse, corrija, além de suspender, corrija. E assim foram em vários itens. Por exemplo, a questão fluvial, né? Ali tinha que ter todo o esgotamento da água fluvial. Estava inadequado, com aclive, em vez de declive. Tinha uma série de equívocos, sem falar de sobrepreço, isso por erro também de projeto básico. As planilhas foram trocadas. A tal ponto que as investigações demonstraram que a empresa vencedora, se levasse em consideração as planilhas iniciais, ela não seria vencedora. Presidente, a gente sabe que fazer certo é o mais fácil, né? Por que que eles fazem errado a primeira, fazem a segunda, terceira, quarta, quinta... E continuam errando. Por quê? Mesmo vocês orientando. É incapacidade, é problema técnico, gente não preparada. Eu quero crer que em pouquíssimos casos, viu, Sérgio, e ouvintes, em pouquíssimos casos, eu não estou aqui a defender ninguém, não me cabe isso. Não me cabe. É dolo. Mas, na maioria das vezes, é aquilo que eu falei no bloco passado. É a falta de conhecimento, é a vontade atabalhoada de fazer, e faz de qualquer jeito, e vê no que dá. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Quer ver um exemplo? Sérgio, que Deus te ver. Quer ver um exemplo? Eu trago aqui uma planilha. Vocês vão lembrar também, bateram muito no Tribunal de Contas. Quarenta itens, quarenta licitações, que o DR lançou também, para asfaltamento. Asfaltamento que eu vi, meu amigo Beni, bater muito na rádio Caiari, que ele chamava de casca de ovo. E o Beni falava, cadê o Tribunal de Contas que não vê isso? É um tribunal de faz de conta, né? E qualquer pessoa que se vê dessa forma, fica indignada e vai chamar um tribunal de faz de contas. Vai chamar, cadê os órgãos de controle que não viram, não existem, custam tão caro e não dão resposta. Eu sou cidadão também, eu pago imposto e eu usufruo desse serviço. E aí quando o tribunal age, não gosta também? Não gosta. Aí eu quero falar desses asfaltos. Vou dar um exemplo. Esses asfaltos apresentaram os projetos para o tribunal. Previamente, o tribunal pediu e eu lançava, cadê os projetos? Não tinha projeto ou projeto inacabado. Faz mais ou menos assim, eu faço um projeto e replica nos demais municípios. Veja, a vontade do gestor é fazer. Ele quer fazer porque a sociedade precisa. Mas o corpo técnico embaixo, por desconhecer ou por tratar a coisa pública como de ninguém, e esse é um mal de nós, brasileiros, acharmos que o que é público não é de ninguém, e portanto não temos o cuidado com isso. O que aconteceu neste ponto? O tribunal detectou que a espessura do asfalto era chamada casca de ovo. Eu vou pedir uma pausa para o nosso conselheiro, até porque tem um assunto que nós vamos inserir daqui a pouco, e eu queria também, não sei se os senhores vão debater ou gostariam de debater, mas ele tem a ver com uma expectativa muito grande, moramos em Porto Velho, amamos essa cidade, e os senhores estão acompanhando o programa, que foi e está sendo o debate em torno das organizações, das OS, para a administração da saúde pública. Foi o grande debate desta semana, eu vou pedir então ao conselheiro que conclua esse raciocínio, para a gente chamar a matéria do Dr. Hildon e da OS, e o quintal poder servir a gente também, porque a carne está esfriando. Posso, eu posso dar uma informação, ok? Só concluir, nós vamos concluir o raciocínio e nós vamos para a nossa saúde. Por favor, perdoa interrompê-lo, só para o senhor saber que vem. Nós perguntamos, sim, o asfalto está aqui, a terraplanagem, cadê a rede de esgotamento, a rede fluvial? Exato. Não tem. Como não tem? Não tem seis meses, nós tínhamos acabado de fazer uma auditoria, vai ficar assim. Houve uma reunião, chamamos os técnicos do governo, na época foi um senador da República, inclusive, acompanhar isso daí, vários deputados. Quando viram o que estava acontecendo, eles disseram, não, gente, para tudo o tribunal tem razão. Só que nisso o tribunal já tinha sofrido danos na sua imagem, através da imprensa que age corretamente quando cobra uma posição do tribunal, através da sociedade que não estava bem informada por nós, e a gente não poderia falar, e aí eu falo do silêncio do tribunal. Quando há um procedimento, nós não podemos falar, nós temos que ficar calados, que nós vamos nos manifestar dentro do processo. Só nos autos? Só nos autos. Previamente a gente pode orientar, capacitar, treinar, auxiliar, mas quando tem um processo instaurado, nós já não podemos. E aí, Sérgio, o que aconteceu? Não vai adiantar o mérito da questão. A própria administração, vendo o prejuízo, quando chegou ao conhecimento do governador do Estado, que estava com graves falhas no projeto, o próprio governador do Estado disse, para, porque não é assim que eu quero. Veja, então o tribunal atuou. Isso causaria um dano inicial ao Estado de 40 milhões de reais inicial. Nossa. Deixa eu dar uma informação aqui, posso? Por favor. Todas as relações estão aqui, todos os documentos estão aqui, eu deixo com vocês, e tem tantas obras aqui. A gente volta aos assuntos. Beni, dê a informação para a gente chamar as OSs. Olha, é... Por gentileza. Morreu hoje pela manhã, em seu apartamento no Neblon, no Rio de Janeiro, aos 86 anos de idade, o ator e humorista Agildo Ribeiro. Ele tinha problemas cardíacos e apareceu hoje pela manhã. O Agildo, que é um cara que a gente imita muito aqui no programa, por causa do pós-QRG, né? E-QRG, brincamos demais nisso. Domingos, desculpe uma coisa, deixa eu interferir. O Everton fez uma intervenção e disse assim, mas por que que erra tanto? E eu falei que às vezes por desconhecimento. Está aqui na mesa, manuais, que o tribunal faz, dentro desse pendrive o tribunal entrega virtualmente, está na página do tribunal para todo e qualquer servidor baixar e ver e aprender como fazer. É muito fácil. Mas tem mais. O tribunal, para a questão de obra, que é a Grita Geral, liderado pela Escola Superior de Contas, pela Secretaria Geral de Controle Externo, pelo conselheiro Paulo Cury, conselheiro Wilber e os demais conselheiros, nós convidamos os engenheiros do DR e de outros jurisdicionados, sentamos com eles e elaboramos um manual de obras públicas, juntamente com o nosso pessoal do DOSP, do DPO, da Secretaria Geral de Controle Externo. E foi elaborado um manual de como fazer. Então não tinha por que errar. Eu penso que a desatenção é o cola copia, rápido com prazo, e quando vê a coisa está mal feita. Se o tribunal não agir ao tempo e à hora, o dano é irreparável. Exemplo de novo, os viadutos de Porto Velho. Roda pra gente, por favor, a segunda matéria da ordem, que é a que trata da administração da saúde por organizações sociais, meninos. Por favor. Tão ruim quanto o caos na saúde pública, foi a radiografia do sistema apresentado pelos sindicatos das categorias. O levantamento é uma chave essencial para ajudar a entender as razões que levam os portovelhenses a penarem corredores, ambulatórios e enfermarias das unidades em Porto Velho. Um quadro que mistura má gestão, além de falta de profissionais e de materiais. O diagnóstico foi apresentado no plenário da Câmara de Vereadores, quando foi convocada uma audiência pública para debater a possível implantação do projeto de terseguirização da saúde na capital, que seria administrada por organizações sociais. A ideia é que as organizações sociais sejam instituições com experiência, se possível, na área de administração da saúde. Funcionaria da seguinte maneira, elas seriam contratadas para administrar as unidades de saúde. E a Prefeitura pagaria por isso. Ficaria a cargo das instituições também a contratação de funcionários e a gestão de materiais. A preocupação dos vereadores está no artigo primeiro do projeto, que segundo juristas, deixaria brecha para o Executivo fazer o mesmo em outras áreas como educação, cultura e esporte, por exemplo. O vereador Alex Palitó, do PTB, é contra. Nós entendemos que não é o único modelo que existe. A gente não precisa inventar roda, inventar fogo. Eu acho que nós temos uma capacidade técnica pungente. No próprio corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde, existem servidores que são capazes de contribuir para uma saúde melhor apresentada aos munícipes da nossa cidade. O prefeito promoveu um discurso no início de sua campanha de eficiência, de eficácia, de trazer pessoas técnicas para cuidar da saúde. Então, cadê as pessoas técnicas? Cadê essa gestão que foi prometida? Então, nós esperamos ela ainda. Se for aceita pelos vereadores, a proposta irá para a votação e, caso seja aprovada, poderá virar projeto de lei. A ideia foi encaminhada pelo prefeito Hildon Chaves, que vê as organizações sociais como solução imediata para o problema da crise na saúde. O problema é que nem todos concordam. Nos locais onde as OS foram implantadas, irregularidades foram detectadas. Irregularidades as mais variadas, desde a contratação de pessoas que já prestavam serviço para a Prefeitura e também estavam prestando serviço na OS, a falta de transparência na utilização do recurso. Verificaram que, em muitos lugares, o valor, o custo da saúde, ao invés de diminuir, que essa é a propaganda de quem quer implementar, o custo da saúde se elevou em relação ao que era antes. A audiência foi convocada pela vereadora Elis Regina, do PCdoB. Ela explica que o projeto da forma como está não tem como funcionar e que pode acontecer como em outros estados, onde o modelo foi implantado e não funcionou. Eu fiz uma pesquisa em 10. Das 10 OS que foram implantadas, 8 teve problemas. Nós tivemos problemas aqui em Manaus, que é um estado vizinho ao nosso. Nós temos problemas no Rio de Janeiro, como a cidade do Rio de Janeiro está atravessando. Hoje, no município de Porto Velho, o que nos falta é material para podermos trabalhar. Nós não temos medicamento, nós não temos luva, nós não temos seringa, nós não temos o que fornecer para a população. Nós tivemos, em 2016, 28 médicos pediram as contas, não foi substituído nenhum. Em 2017, 25 médicos pediram as contas, não foi substituído nenhum. Deixamos no ar, dinos, conselheiros, amigos, o debate sobre organizações sociais na saúde. Não vai acabar por aí, é um tema complexo e talvez careça, no meu modo de entender, se os conselheiros me permitem, de um debate ainda mais aprofundado que só esse, o da Casa de Leis. Acho que precisa não pecar pela pressa, embora a saúde tenha urgência. Eu acho que a equação quase impossível do Oscar Motomura está aí. Precisamos fazer logo, mas não dá para ter pressa, né, Everton, né, conselheiros? Exatamente. A OES, no caso de implantação, presidente, passa também pelo CRIBO no Tribunal de Contas? Com certeza. Com certeza passará, porque o tribunal, mais do que nunca, neste caso, o tribunal vai estar acompanhando para e passo. E não estamos preocupados se vão reclamar que o tribunal está interferindo ou não está interferindo. E o tribunal não irá interferir, eu quero deixar isso claro. Mas o tribunal não vai abdicar, não será omisso em atuar, em fiscalizar ao tempo e modo para que, uma vez escolhida, essa política pública, essa forma de prestar esse serviço, faça. Mas eu quero antes deixar claro aqui aos dinossauros e a toda a sociedade que nos assiste aí, já vimos que até no Rio Grande do Sul, né, dada a tamanha audiência desse programa e dado também aqui o churrasco, né, que parece que também traz mais ouvintes e nos anima. E nos anima e a gente fica aqui falando, mas com a boca salivando, né. Mas aqui, eu quero deixar claro, Beni e colegas aqui presentes, o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, como qualquer Tribunal de Contas, como qualquer órgão de controle, não pode interferir, a princípio, na escolha de políticas públicas. Na discricionalidade. Na discricionalidade do gestor. Ele é eleito para tal. O que o Tribunal faz? E eu já quero dizer, o Tribunal não é contra e nem é a favor, e nem pode ser. Ele tem que ser imparcial, no caso de O.S. ou de qualquer forma de prestação de serviço público. O Tribunal vai verificar a legalidade e a sustentabilidade dessa forma de prestação de política pública. Presidente, eu gostaria de ouvir também o... Pois não. Eu queria só dizer o seguinte, de forma pedagógica, é um tema que é atual, não só em Rondônia, mas no Brasil como um todo, a Escola Superior de Contas realizou um debate lá. Trouxemos casos de fora, e lá relatamos casos que já não deu sucesso aqui no Estado de Rondônia, que foi as O.S. pelo Estado de Rondônia. Lá foi apresentado o caso de insucesso de Rondônia na implantação, o porquê disso, e eu posso citar isso aqui, e veio uma equipe do Goiás também e apresentou um case, segundo eles, de sucesso também. Mas o Tribunal colocou isso à sociedade, como ele também realiza, sobre temas na segurança pública, na saúde, educação, infraestrutura, PPP, terceirização, O.S., tecnologia da informação. O Tribunal tem que promover os debates, mas o Tribunal, ao promover um debate, ele não induz que o gestor tome determinada política pública ou não faça. A gente, no debate, na reflexão, no estudo do caso concreto, a gente só diz o seguinte, reflita bem, faça um bom planejamento, e aqui eu quero me socorrer do nosso presidente aqui, o Domingos, para dizer o seguinte, sem pressa, com cautela, com uma ampla reflexão na sociedade, no parlamento, pelo executivo, pelos órgãos de controle, pela sociedade como um todo, para decidir. É isso que quer? Presidente, o conselheiro Benedito deve se lembrar desse episódio, porque ele acompanhou de perto, eu tive essa experiência na comunicação do governo, que ao invés de ter pressa para aprovar o contrato de publicidade, nós tivemos a cautela. Claro, eu estou guardando as proporções, estamos falando da saúde pública, eu estou falando de um contrato bem menor, mas é uma experiência pessoal. Lembrar, presidente, que o conselheiro Benedito é o responsável pela saúde do Estado, é ele que atua nessa área. Qual a linha de conselho que eles nos deram? Como conselheiro? Eu fiquei sabendo que o conselheiro Wilber tinha feito o AMANA, fui lá conversar com ele, discorremos, trocamos ideias, e aí eu apresentei para ele como estaria o espectro do nosso contrato. O que ele fez? Me orientou. Domingos, republicanamente, cordialmente, educadamente, e como cidadão, isso, isso, isso. Por que você, volto eu depois de algumas semanas, ora, nós corrigimos isso, 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 e eu queria apresentar para o senhor qual a nossa mentalidade sobre comunicação de governo. É essa. Ele falou assim, isso é coisa do bem. E vai, 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 aprovado por unanimidade, de forma irretocável, tem sido acompanhado, cada três meses os processos passam por lá, correções, observações, mas não parou. Não parou por quê? Porque não era para parar, foi feito de forma adequada. Domingos, você ouviu. Eu ouviu, cara. E implementou as medidas que o tribunal sugeriu. Exatamente, exatamente. E o tribunal vem monitorando isso daí. Não é verdade? Exatamente. Agora, tem gestor que não ouve, ou ouve a sua assessoria, e que culpa o tribunal. E quando a gente para, e diz assim, vem aqui no tribunal, eu vou lhe mostrar no processo. Quando a gente mostra, ele diz, ok, entendi. Ele mesmo suspende, porque ele vê que é imprestável, praticamente, o que se pretende fazer. Não o projeto, não a ideia, mas o que está colocado como projeto no papel. Conselheiro Benedito, te preocupa esse debate das OS e uma possível pressa no entregar, apesar da saúde estar caótica? Domingos de saúde é um bem fundamental que, sem rela, não há vida, né? Então, é o bem mais importante do ser humano. Mas, eu vou lembrar aqui o que diria Dom Pedro II, ele falava só lá, devagar que eu tenho pressa. Falava para o cocheiro dele, senão você quebra a carruagem. Muito bom, muito bom. Então, tem que ser feito, bem feito, né? É, é lógico que, como disse o nosso presidente, o tribunal não é contra, né, a favor, qualquer escolha discricionária, está dentro do poder discricionário do gestor. Só que o gestor tem que saber que ele tem que ser responsável perante a legislação pátria, a Constituição e as leis infraconstitucionais. O Badra, me traz aqui para a gente saber como é que está a performance do aplicativo. Já estão mandando opiniões sobre os dinos, inclusive os dois dinos convidados aqui. Um não é tão dino assim, que é o conselheiro Edilson, mas já está com a carteirinha assinada, carimbada, já pode ser aprovado jurassicamente falando. E o conselheiro Benedito estará aqui, o conselheiro Benedito, olha lá, está na tela. Nos ajude lá, Badra, a traduzir o que está acontecendo ali. É, parcial do papo de redação, os nomes estão lá em cima. É isso, Valer? Também conhecido como Massude, né? Massude, Massude Badra, tem lá. Pega lá, Badra, faz lá a apuração. Nós já temos 140 votos, manifestações aqui para o programa. Desses 140 votos, vamos lá aqui, o campeão de votos aqui é o Domingues Júnior, 56 votos. Olha aí, gente. 90% de aprovação, Domingues, aí. Vou manter minha candidatura, então. Perfeito, com essa pesquisa. Depois vem o Beny Andrade, 54 votos. E a gente vem o Everton Leone, e o Benedito Alves, e aí também o Edilson, com 56 votos. Está bem, está bem. E eu estou lá na rabeira. Lá no PIN, Sérgio. Sérgio, você está na rabeira. Com 5 votos negativos. O que é importante da gente perceber isso aqui, Domingues, é a facilidade que o Opini aí tem, e a agilidade. Agilidade, muito bem. Em tempo real, a gente tem uma manifestação e poder ver esse resultado em tempo real. Ou seja, à medida que a gente faz uma ação, a gente imediatamente consegue recolher o fruto dela e perceber o termômetro disso. Parabéns. Parece que o Edilson vai para o segundo turno, né? Vai para o segundo turno. Nós estamos ali. Eu estou feliz também porque a minha equipe de comunicação colabora com o Tribunal de Contas, replicando isso nas redes sociais. Masud nos procurou, a sua equipe, muito preciosos. Normando, o pessoal botou para quebrar lá com a agência e nós estamos ajudando, de algum modo, a promover essa ferramenta. Mais uma prova do que disseram os conselheiros. Parceria, orientação, colaboração. Conteúdo colaborativo. O Dr. Joacir Loura Jr., meus queridos amigos, podendo ver um pouquinho do programa, ele já chegou em Porto Velho. Parabéns pela qualificação e qualidade dos ilustres convidados. Quanto a essas OESs, há, assim como outros assuntos tão importantes, numa gestão de executivo para a sociedade, sem dúvida que deve haver uma discussão com profunda e extrema parcimônia. O que tem acontecido é que a Câmara de Vereadores não tem tido tempo para discussões de assuntos tão importantes. Penso que os vereadores, como representantes do povo, deveriam fazer valer essa representação. E falar ao Executivo que as mudanças devem acontecer, mas com calma, muita calma, está dizendo aqui o Dr. Joacir Loura Jr. Acho que cabe, Everton, para análise do comportamento da Casa de Leis, o que disse o conselheiro Edilson sobre os escalões de governo que não estão tecnicamente preparados. Às vezes o vereador não tem a tecnicidade, não precisa ter também, não tem como saber de tudo, mas não tem um corpo técnico também adequado, preparado, para analisar de forma coerente quais são os processos, projetos. E aí acaba ficando muito superficial a coisa. A nossa querida doutora Blandina Gonçalves, lá da Brownie Bross também... Ah, que delícia. Vai me dizer que tem sobremesa. Diz que está assistindo os dinossauros. Um abraço para todos. E o amigo Edilson, ex-colega da Faro, hoje presidente do tribunal. Muito obrigado. A Blandina Gonçalves aqui. Olá, meu amigo, Rafael Fontenelle, maestro, ligado nesse programa magnífico, parabéns. Quero esse pendrive, basta você baixar o aplicativo Opiniaí, lá no Papo, com o Tô no Controle, votar no Domingues, sem nenhum interesse. Não é campanha política. E aí você vai ganhar o pendrive. Eu já estou comprando votos aqui. Presidente, o Teógenes Lobo, ele pergunta para o conselheiro Benedito... Pois não, Everton. Por que as sinalizações de trânsito são tão inoperantes? Há como o Tribunal de Contas também entrar nessa área? Ele fala que a faixa de pedestres, por exemplo, pintadas com cal, chove e desaparece logo depois. É, é observado. O Benedito ou o presidente pode responder? O presidente. O presidente, então. Pela ordem. Ao presidente cabe tudo, né? Que diga o nosso amigo Domingues. Está mais com a sua votação expressiva. É, cabe sim. Cabe intervenção. E é isso que nós chamamos. O Tribunal de Contas, ele verifica na execução do contrato, previamente e durante a execução. E quando ele detecta isso, ele imputa a responsabilidade, ele cobra do gestor que faça o reparo disso. E aí vem insatisfação. Quando repressivamente o gestor não faz, o Tribunal tem que punir. Senão ele perde a sua autoridade e ao punir, reclama do Tribunal. Mas eu quero dizer a você que eu fui relator do município de Porto Velho e numa decisão minha já apontamos a fragilidade e a precariedade da sinalização de trânsito como um todo na cidade. Inclusive de orientação ao motorista, ao pedestre também. E a qualidade na prestação desse serviço de sinalização. E o gestor, à época, ele foi orientado pelo Tribunal, foi feito uma auditoria operacional. A auditoria operacional é como se fosse quase que uma consultoria que o Tribunal dá. Ele levanta o fato em si e ele sugere reparos e sugere como fazer. E o gestor deve se apropriar, ele toma conhecimento desse resultado, ele deve se apropriar e colocar em execução. E o Tribunal vai monitorar isso. Temos várias auditorias operacionais nos mais variados segmentos do serviço público. Eu tenho um documento aqui. Lei 4.222 dispõe sobre o programa de modernização e governança das fazendas municipais do Estado de Rondônia e do desenvolvimento econômico sustentável dos municípios, das outras providências. Doutor Benedito, o que é isso? Bom, domingos e eminentes dinossauros, o Profaz é um projeto segunda-feira. Ah, que beleza. Lá da Manaquei. Perfeito. Esse projeto nasceu exatamente lá. Que beleza. E nós trouxemos para cá. Estamos cheios de vários projetos segunda-feira dentro do Tribunal. Dentro do Tribunal. O projeto segunda-feira, para você entender, é um desafio que a gente recebe lá no curso de começar a pensar em algo inovador, algo inusitado, algo transformador. Aí eu vim aí, que é outro projeto segunda-feira. Disruptivo. O Tomo Controle também. E aí eu tenho um projeto que eu comecei após o Maiorquim, o doutor Maiorquim, começou a planificação da saúde lá no Amanaquei. E hoje, quase todos os municípios do estado já têm medicamentos na prateleira, porque foram comprados em consórcio e esse projeto nasceu de um despertar que ele teve lá. Coisa genial, né? Então o Profaz nasceu lá também. Que beleza. Conselheiro Benedito, posso fazer uma propaganda aí agora? Por favor. Essa ideia surgiu com o doutor Maiorquim, mas surgiu dentro do Tribunal de Contas. E o Profaz nasceu lá então, doutor Benedito? Nasceu lá. O Profaz, a Lei 4.222, 2017, é a lei que institui e dispõe sobre o Profaz em Rondônia. E o que é o Profaz? O Profaz, ele vai muito além da mera gestão fazendária. A gente sabe que a maior parte dos municípios dependem de transferências da União. Há muitos municípios que a gente até costuma dizer como cidadão, esse nem deveria ser município, porque ele não tem condições para ter autonomia financeira suficiente, para se sustentar. Não seriam municípios sustentáveis. Como na União Europeia, muitos municípios, em vários países da Europa, que não tinham essa condição, eles deixaram de ser municípios. E passaram a integrar uma região. Já até se pensou nisso aqui no Brasil. Enquanto que tem muitos outros que pretendem se transformar em municípios. Mal sabem eles, é o pepino que é. É, o diferença que é. Então, o que nós vimos? Foi feito, o presidente determinou-se que no tribunal, a equipe de técnicos fizesse o IMAT. O que é o IMAT? É o indicador de maturidade da administração tributária dos municípios de Rondônia. E nesse IMAT, nós descobrimos o seguinte, que apenas um município de Rondônia estava desejável no tocante à fazenda pública municipal. Três municípios eram aceitáveis e depois nós tínhamos aí, insuficientes, mais de 50% dos municípios nossos, ou 26 municípios, cinco municípios estavam em estado crítico e 32% dos municípios, 15 municípios aproximadamente, estavam começando a desenvolver alguma coisa. Então, era preciso que fizesse alguma coisa nesse sentido. Que deixasse a mera gestão fazendária e passasse a ter governança. Porque o que se pensa é o seguinte, não se pensa em aumentar tributo, porque nós temos uma carga tributária sobre as demais pesada. Então, é importante que se pense em aumentar a arrecadação sem aumentar tributo. É possível isso? Sim! Perfeitamente possível. E aí se pensou numa governança. O que é essa governança? Depois nós vamos falar o que é perfeitamente possível e vamos dar exemplo aqui do que está acontecendo. Então, esse projeto foi lançado em 6 de junho de 2017, vai fazer um ano agora, nós vamos ter até um evento, que eu já convidei o Everton e transmiti a vocês também, lá em Cacual, nosso evento do início de junho, nessa primeira semana de junho, que nós estamos completando um ano de lançamento desse projeto. Esse programa, na verdade, é um programa que pensa em governança. O que é a diferença entre gestão e governança? É outra questão também, que o Tribunal se preocupou em qualificar os conselheiros e também o corpo técnico nosso. Perfeito. Com programas de mestrado e doutorado, logo depois que nós viemos lá da Uanaquei. E eu, inclusive, sou um dos alunos de doutorado e estou trabalhando com governança, como o eminente conselheiro Wilber já terminou o doutorado dele, é o doutor Wilber, e ele fez também nessa área de governança de sustentabilidade. E está também nos assistindo, né? Está assistindo possível. Então, o que é esse programa de governança? Governança vai além da mera gestão. Gestão é o gestor lá, o fazendário do município, tentando arrecadar os tributos que lhe são pertinentes. O IPTU, ISSQN e o ITBI. E a gente viu que a performance deles, o resultado fiscal, de acordo com a LRF, eram precários. De repente, nós íamos ter que começar a condenar o gestor, a reprovar as contas do gestor por causa disso. Então, o presidente preocupado falou assim, nós temos que ser proativos, temos que fazer alguma coisa. Começou o conselheiro Wilber, antes ainda, depois o conselheiro Edilson, e nós idealizamos juntos esse projeto... Para ajudar a aumentar a arrecadação. Para aumentar a arrecadação do município sem aumentar tributo. Perfeito. Então, veja bem, o que nós precisaríamos fazer, então, em termos de governança? Se o gestor, sozinho, não dá conta, ele não tem a tecnia, ele não tem técnicos suficientes para tanto, ele tem uma série de deficiências. Às vezes tem um auditor só no município, então como fazer? Exato. Então, é buscar apoios. Que apoios são esses? Em cooperação. Ah, que beleza. Em que é cooperação nesse sentido? Um primeiro apoio, um apoio estratégico. Quem dá o apoio estratégico? O Tribunal de Contas sendo proativo. Que beleza. O Tribunal de Contas coloca o plano, que ele não é o papel do Tribunal de Contas, na verdade, aquele tribunal que tem um papel tradicional, fiscalizatório, de controle. Não seria, hein? Não seria. Certo. Mas um tribunal moderno que se preocupa com resultados para a população efetivos. Então, ele tem que ensinar o técnico. E tributo é uma coisa muito complicada. Num país igual ao nosso, que nós temos tanta uma carga tributária absurda, um sistema tributário caótico, que se chama, se diz que é um manicômio. Tributário? Eu, como professor de tributário de quase três décadas, digo que eu não entendo de tributário. É muito complicado entender de tributário nesse país. Então, nós buscamos apoio estratégico. O tribunal começou a ter iniciativas sendo proativo. Falamos com o governo do Estado. Prontamente, o governador aceitou o desafio para que está do alto desses principais que comandam, determinar para que se faça. Porque tem que ter primeiro a vontade política do alto comando. Então, começou a vontade política do tribunal, do governo do Estado, da Assembleia Legislativa. O deputado Maurão acatou também, e com muita satisfação, esse projeto, esse apoio estratégico. E depois, nós falamos uma vez, isso aqui não é suficiente. Nós temos que buscar a academia. Academia onde se produz ciência. E fomos a unir. Uniciar o MP também. Sim, mas esse é o apoio estratégico ainda. É a unir. A academia veio com a gente. Fomos lá com o reitor. A unir. E prontamente, ele acolheu também. Depois, fomos buscar o apoio político-institucional. Então, além do estratégico, político-institucional. Quem que é político-institucional? Nós vamos falar com municípios. Então, nós precisamos de todos os municípios fazendo esse trabalho. Fomos buscar a Aron, onde reúne todos os prefeitos de Rondônia, para que eles, como os agentes políticos principais do município, quisessem isso também. E não só eles, mas também as câmaras de vereadores, a UCAVER, a União das Câmaras de Vereadores do Estado de Rondônia. E também o TJ, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público de Contas. Mas lá no apoio estratégico, também me esqueci, o Camata veio com o SEBRAE. Veio com o SEBRAE também fazer esse trabalho de qualificação, que é um trabalho que é feito junto com ele, com a nossa escola de contas e o pessoal da Unir. Qualificando esse gestor. Depois, o apoio setorial. Apoio setorial, o setor produtivo. Fiero, Fé Comércio, Sistema S como um todo. Todos foram convidados e vieram. Depois, um apoio científico. Tem apoio científico. Por exemplo, o CIPAM tem ferramentas tecnológicas fantásticas e está conosco fazendo esse trabalho, por exemplo, na regularização fundiária. Negócio importantíssimo, porque eles já têm a tecnologia. É um negócio que vai custar barato para nós. Eles já têm, está dentro do orçamento deles. Então, é um projeto que ele tem condições de ser feito e se faz sem gastar dinheiro além daquilo que já se gasta no dia a dia. Perfeito. É só unir as forças de todos. E aí, a CETIC, nós, também, a Secretaria de Tecnologia e da Informação, para contemplar os quatro eixos nossos desse projeto. E quais são os quatro eixos? Me permitam que eu tenha que falar bem didático, mas bem rápido. Eu sei que o tempo urge aqui, né? Não vai chegar. Mas esses quatro eixos, o primeiro é a legislação. O Estado de Rondônia agradece. Só para você ter uma ideia. Tinha municípios que na legislação não contemplava que o advogado pagasse o SSQN no município dele. Ou um outro município que o médico não pagasse. Quer dizer, todo mundo paga, mas o médico aqui não paga, não. O advogado aqui não paga, não. TV por assinatura. TV por assinatura que não pagava. Olha só. Não pagava o SSQN. Então, tudo isso fez com que nós simplesmente pegássemos todo esse cabedal de conhecimento a ser fim veio dando aos municípios a tecnologia que eles têm de arrecadação, de tributação, de fiscalização gratuitamente para os municípios, nota fiscal eletrônica para os municípios que serão todos contemplados de modo gratuito. Aliás, meus parabéns ao querido Wagner e ao querido ONU pelo avanço tecnológico na E estão nos apoiando. O Wagner deixou a secretaria e começou esse trabalho com a gente. O ONU que ficou está fazendo esse trabalho com a gente. Então, só voltando aqui nos quatro vezes. Primeira legislação. Tinha uma legislação arcaica. Legislação que não contemplava nem a Constituição Federal. Então, modernizando. Todos os municípios de Rondônia que estiveram presentes e assinaram o termo de cooperação, dos 52, 50 já tem uma legislação nova. Não sei de Rondônia. Só estão faltando dois que ficaram. Que beleza. Mas 50 já tem uma legislação nova, de acordo com aquela que foi idealizada pelo Profasso. Que beleza. Com técnicos. Pela primeira vez. Técnicos. Da Fazenda Federal. Então, a Receita Federal está junto. Isso foi muito caro para os municípios, conselheiro? Caro? E é isso? Zero. Porque o Tribunal qualificou com a Escola de Contas, com o SEBRAE, com a UNIR, os nossos técnicos presentes. Aqui, eu estou em nome do Massude, quero estender a todos os técnicos nossos que participaram, que estão desde o começo participando do Profasso. E o material que produzia? O material todo pelo Tribunal. Isso é o que dizer, está dentro da concepção pedagógica do Tribunal. Excepcional. As parcerias que estão dando certo, sem gastar a mais por isso. O que nós estamos gastando é algumas diárias que o pessoal ia até o interior levar esse conhecimento. Já tem resultados disso, conselheiro? Resultados. Então, vamos falar de resultados. Vou dar só um exemplo para você. Vou fazer um case aqui de positivo. Por favor, vamos lá. Que é Jaru. O prefeito de Jaru, agora no último encontro que nós tivemos em Vilhena, ele se manifestou falando dos resultados positivos. E, dentre eles, o IPTU de Jaru, onde ele arrecadava por ano só 950 mil, menos de um milhão por ano, subiu. Em apenas um ano, depois da implantação dessa nova legislação, com a previsão para esse ano, de arrecadar 5 milhões e 200 mil. Subiu 547% do IPTU de Jaru. Com ações tão simples de governança. Onde todos vêm juntos. Não se gasta mais por isso. E se traz resultados positivos para a sociedade. Conselheiro Benedito, se me permite, deixa eu dar o lado ruim. O lado ruim. Um município que está passando uma situação dificílima, que é a nossa pérola do Mamoré, Guajarar Mirim. Quando a gente tem problema com algumas câmaras, que eles têm dificuldade de entender, imediatamente o conselheiro Benedito e a equipe técnica me acionam e a gente larga tudo e manda uma equipe para lá, Sérgio e cidadão, para que ele possa acompanhar e explicar para a Câmara Municipal que eles devem aprovar, que isso traz resultado positivo. Nós saímos aqui rápido para Guajarar Mirim, porque estava tendo uma discussão e, infelizmente, foi rejeitado. E Guajarar Mirim, que tem um índice de pessoal extrapolado, é um município em desequilíbrio fiscal, a situação é crítica na saúde, na educação. Está em pior situação. Está em pior situação. Guajarar e Mirante da Serra. Guajarar e Mirante da Serra. E por questões políticas dele lá, brigando, eles não ouviram o tribunal. Algo gratuito. E quem sofre com isso? A sociedade. E mais, só para concluir. E o que nós fizemos? Eu agora recebi o prefeito, conversei com o prefeito, com o presidente da Câmara que esteve lá, muito solícito, expliquei para ele que eles têm que voltar a rever. Agora tem um obstáculo legal. Não apreciaram nesse ano, agora só no ano seguinte. Só no ano seguinte. Olha o prejuízo. Muito bem. A nossa turma, obrigado ao Pemasa, obrigado a Dilson. Nossa turma lá da SECOM, que é preciosíssima, a turma da minha agência. Nós nos reunimos, fizemos um briefing com a equipe fantástica lá do Tribunal de... Fantástica não, espetacular. do Tribunal de Contas e nós vamos rodar o vídeo agora para você que vai se familiarizar mais ainda com ele, porque está em todas as redes sociais e o bom de tudo isso não é fake. Olha que coisa maravilhosa. Show fake news. Vamos lá. Show fake news. Muito bem, muito bem. Vou até pedir para passar de novo, ele está exibido agora no formato original, ele está na internet assim, mas lá no seu aplicativo, seu tablet, notebook quase ninguém tem mais e computador em casa, menos ainda, mas lá no seu smartphone ele está no formato certinho. Vou até pedir para passar de novo, ele é curtinho, é leve e você vai se familiarizar com ele. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe que trabalhou com esmero e entendeu o espírito dessa mensagem cidadã do Tribunal de Contas. Por favor. Eu me alegro tanto em ver isso, conselheiros Everton, Benício, Serginho. Porque a última pesquisa que eu tive acesso sobre, são duas pesquisas que eu queria destacar aqui. A que de cara a sete, de cara a dez rondonienses estão felizes ou otimistas com o futuro. É a melhor performance no Brasil de sentimento de moradores. E a segunda é que o fator decisivo nas próximas eleições serão eleitores de 16 a 35 anos, uma nova geração, que vem com conceitos éticos de cidadania e de honestidade absurdamente superiores aos nossos antepassados. E essa turma vai usar muito. Então, é sensacional. Presidente, o Mauro e o Oliver Carriço diz assim, o tema do programa de hoje é gratificante para a nossa população do Estado. Parabéns ao nosso Tribunal de Contas. O nosso, o Jorge está meio dono do negócio lá. Parabéns ao nosso Tribunal de Contas. E é verdade, eu estou brincando, mas é o Tribunal do povo. E aos conselheiros, presente o nosso papo de redação. E, no fim, ele disse que o papo sem o Beni não é papo de redação. Quero fazer uma pergunta para o Beni Andrade. Isso eu queria dispensa hoje. Antes do Sérgio Pires trazer a notícia, é uma pergunta para o Beni Andrade. É raro a gente perguntar um para o outro, mas é uma pergunta para o Beni. Que tem, às vezes, vindo, quando você vem ao programa, dizendo-se muito cansado de não ver resultados, de não ver soluções para as coisas. Quero perguntar ao Beni, se esse tipo de nota traz um alento, traz uma certa esperança para o amigo. Eu acredito, estou otimista com relação a esta ferramenta que está sendo lançada. E a única coisa que eu espero é que todos os dados coletados, as reclamações, as opiniões, o clamor da população, que vão chegar, através desta ferramenta, que aquelas autoridades responsáveis, por cada reclamo, tomem as providências necessárias. E parabéns ao tribunal. Porque senão não tem errado de ser, né? Não tem errado de ser. Com a palavra, o eminente líder da minoria em plenário, Sérgio Pires. Só para dar uma notícia rápida, a prefeita de Vilhena, Rosane Donadon, foi afastada hoje do cargo pelo TRE, cumprindo decisão do TSE. E assumiu a prefeitura de Vilhena, o presidente da Câmara, a Dilson de Oliveira, do PSDB. Ele vai comandar o município até a realização de eleição suplementar. Eu tenho uma pergunta para o presidente aqui, que é uma frase que ele me disse, e eu, sabe, achei até enigmática. E dá o que pensar. Ele disse para mim o seguinte, nós falávamos dos estados quebrados, e ele me dizia, o estado que quebra é o estado que não tem atuação do Tribunal de Contas. É isso mesmo, presidente? É verdade. Deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa simples. Qual é a maior despesa de pessoal de qualquer organização? Qual é a maior despesa de qualquer organização? Despesa com pessoal. 60% do que é arrecadado no estado, nos municípios, um pouco menos, mas se juntar a Câmara de Vereadores, chega a esse patamar também, é despesa com pessoal. Então esse pessoal tem que estar qualificado, prestando um serviço público de qualidade para o patrão dele, que é o povo, que somos nós também. E eu sou servidor público e tenho que ser bom no que faço, porque eu custo caro para o cidadão. E o Tribunal de Contas de Rondônia, como qualquer outro Tribunal de Contas, ele é o guardião da responsabilidade fiscal, do equilíbrio fiscal. Arrecadar mais e gastar menos e aplicar com eficiência. E a lei da responsabilidade fiscal. E o Tribunal de Contas, Everton, ele tem sido intransigente, e será intransigente, porque a Constituição assim exige, com a despesa com o pessoal. E o que nós temos feito com isso? Criamos a ferramenta Tô no Controle e temos tido feedback, e aí a resposta ao BNI, de prefeitos que são pressionados por sindicatos que estão fazendo o seu papel, diga-se passagem, em cobrar melhoria salarial. E o prefeito diz, olha, mas o senhor tem. Aí fica aquela discussão, não, nossos dados são esses, o prefeito, meu dado é esse. Pode ou não pode dar. E o prefeito agora, espera aí, deixa eu abrir aqui o Tô no Controle. Olha só, o Tribunal está dizendo que eu não posso mais dar, que eu estou em alerta. Então, o alerta que o Tribunal dá instantaneamente, em tempo real, para o gestor, ele não precisa. Ele tem um secretário de Planejamento, ele tem um secretário de Finanças, tem um secretário de Administração, mas o Tribunal chega e diz, senhor gestor, o senhor está gastando mais com o pessoal. Cuidado, passou o limite de alerta, vai extrapolar. E quando extrapola, o Tribunal atua imediatamente. Exemplo também para a eficiência do serviço público, Sérgio. O Tribunal de Contas implantou uma boa prática nisso. O que é? Não adianta conter o gasto pessoal, tem que fazer com que esse pessoal também seja qualificado. Temos muitos cargos comissionados na administração. O Tribunal de Contas implantou o processo seletivo para a carga em comissão. Eu sou o presidente do tribunal, sou ou não? Estou o presidente do tribunal. Mas lá nós decidimos, o tribunal diz o seguinte, presidente ou qualquer um não nomeia ninguém. Tem que ser através de processo seletivo simplificado. O gestor da área precisa de um cargo e esse cargo é comissionado, é feito um processo seletivo que é aberto interno e externamente e as pessoas concorrem. Sabe qual o resultado disso? O tribunal tem contratado ou tem selecionado profissionais com maior gabarito, mais eficiente, mais ágil, mente aberta. Prova dos que estão aqui hoje lhe acompanhando, né? Prova da equipe que está aqui, da criatividade que vocês estão vendo. E isso, eu quero fazer aqui um destaque, é preciso fazer. Nós conversamos com o governador Confúcio Moura. Quando ele vir, ele falou assim, eu quero essa boa prática. O senhor me ajuda, presidente? Eu falei, eu não, mas o tribunal pode lhe ajudar. Vamos dar o modelo nosso e entregar isso. Está sendo utilizado. E o governador começou a implementar isso e o resultado que nos deram foi muito bom. Se cada prefeito implantar isso e cada órgão poder, se todo mundo implantar essa boa prática, nós vamos ter um serviço público de melhor qualidade, porque você vai ter verdadeiros assessores, diretores e chefes de setor extremamente qualificados. Quando há mudança no governo, isso aquebra dessa continuidade da qualidade? Lamentavelmente, sim. E o tribunal dispende muito recurso e força de trabalho para capacitar esse pessoal. E quando troca governo ou gestão, por critérios políticos, não sei, troca todo mundo. Aí começa tudo novamente do zero. E aí começam os equívocos, né? Então, lamentavelmente, isso acontece. E a despesa com o pessoal, hoje, Rondônia, tem um equilíbrio fiscal, mérito do tribunal de conta, mérito da gestão, que estão cumprindo as determinações do tribunal de conta. Essa coisa de não trocar, a gente lembra aquele ditado antigo, né? Tive que ganha, não se mexe, né? Exatamente. Mas tem um outro problema, e aqui o Domingues, e vocês aqui, os dinossauros, são muito preocupados com isso, e eu louvo por isso. Mas tem uma bomba de efeito retardado aí que a gente tem que voltar aqui e conversar. Chama-se inativo. Pessoal inativo. Iperon. As medidas que estão sendo feitas, e o tribunal está em cima para que adote, o governo está adotando, mas isso se replica aos municípios. É só olhar o Rio de Janeiro, é só olhar o Rio Grande do Sul, é só olhar Minas Gerais, como é que está acontecendo. Rondônia, nós temos aí uma sobrevida de 5, 6 anos. Se nós não tomarmos medidas amargas agora, Rondônia vai atrasar o pessoal, Rondônia vai entrar no caos. E essa preocupação aí, presidente, vale também para o IPAM, né? Para o IPAM, para todos os institutos municipais, para o Iperon, e quer dizer mais. O senhor, inclusive, o senhor é a favor, então, da reforma previdenciária? Ela é necessária. E eu serei atingido por ela. Ela é necessária. E quero dizer, Sérgio e Domingos, quero dizer a você o seguinte. E olha... Esse programa é a favor da reforma previdenciária também. O Tribunal de Contas tem apanhado bastante nessa questão previdenciária. Porque nós temos mostrado, os números estão lá, são claros. Se nada for feito, a gente vai sofrer aí uma dor amarga. Quero destacar... O senhor queria alguns minutinhos finais. Eu quero lhe dizer que, senhor, eu não sei se é esse o tema que eu queria aproveitar. Então, aproveite. A gente volta para... Só uma última colocação do Sérgio Pires. Eu só tenho uma perguntinha rápida. O Tribunal de Contas já avisou à Prefeitura de Porto Velho que ela está com 54% do orçamento gastando com o pessoal. É automático. Todos os prefeitos recebem imediatamente, senhor. E ele já foi notificado disso. O prefeito está adotando a providência e o tribunal está monitorando para isso. Muito bem. Obrigado. Bem... Temos três minutos para o final do programa. Eu vou pedir ao conselheiro que se despeça. Ambos, claro. São muito bem-vindos. Voltarão mais vezes. Inclusive no rádio, que temos audiência também muito importante, muito grande. Estamos indo para a oitava temporada do Papo de Redação. Obrigado pela presença. Estamos que nem o Netflix. Estamos que nem o Netflix. Bem, eu queria agradecer ao ouvinte, agradecer ao pessoal aqui do programa essa oportunidade de dizer o seguinte. O tribunal não é bicho papão. O tribunal não é contra a boa prestação do serviço público. Pelo contrário. Ele é guardião e ele deve cobrar porque a Constituição a ele incumbiu isso. As boas práticas que nós realizamos no tribunal, nós colocamos na transparência e damos cópia dos nossos processos para que o gestor aplique, para que ele ganhe velocidade e segurança. Boa prática. O próprio pregão eletrônico. Todo mundo criticou o tribunal, que era uma ingerência, que era não sei o quê. Resultado disso. Economia para o Estado, na ordem de 3 bilhões de reais. Sem contar o Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, a todos. Então veja o resultado disso. O tribunal capacita o gestor. E eu posso elencar aqui um monte. Vai tomar muito tempo e eu peço excusa para não fazê-lo. Fomenta debates, como vamos realizar tantos outros. O tribunal realiza, além da capacitação, um acompanhamento com o comitante, que é a análise dos editais, para corrigir erros, para evitar dano, para evitar não só o dano material, mas o dano social, que é a sociedade não ter aquele hospital, aquela escola, aquela rodovia, aquela infraestrutura que ele tanto sonhou e nós precisamos. E o tribunal fica triste. A gente também se entristece quando isso acontece. Divulgamos as nossas boas práticas, como eu falei, acompanhamento da despesa para o pessoal ativo e inativo. Isso é fundamental. E aqui, como o conselheiro Benedito falou, nós também estamos preocupados com a não arrecadação de tributos que já existem, sem aumentar, que é o Profaz, que é para que a gente possa induzir essa boa prática. E também estamos induzindo agora a boa prática de TI. Ferramentas como essa que você pode utilizar. Gente, o Opiniaí é uma ferramenta, cidadão, que é sua, não é do tribunal. Não é do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia, do Governo do Estado, que são parceiros da OAB, do Sistema S, da imprensa, da SIC-TV, que é parceira dessa ferramenta, dos veículos de comunicação. Nós saímos às ruas, às multidões, atrás de um trio elétrico, para dançar, para pular e devemos continuar, não sou contra não, mas nós temos também problemas e nós devemos também reclamar. E no Opiniaí, você é o fiscal, você é o dono da coisa, Opiniaí, que você vai contribuir para o melhor planejamento do serviço público. Dá os ganhadores lá para mim, por favor, eu vou falar rapidinho. Vamos embora! Segura lá, porque eu tenho a... Obrigado, conselheiro Benedito, muita paz, muita saúde, Deus o abençoe. Conselheiro Edilson, vocês são muito preciosos. Osmar Oliveira, Júlio Martins, Figueroa, Josileia, William Ar, Júlio Corerriza, Brenda Azufo, Jéssica Lima, Ochoa e Solimara ganharam os convites para o sétimo Fórum do Direito Constitucional Administrativo. E o pendrive para Alê Sorto, J. Carvalho, Michele Monge, Silvio Tavares, Mauro Oliver, Eliton Aguiar, Elisabeth Leite, Celina Azaré e Cristian Pereira. Quando bate a saudade amanhã, nem falamos, né? Demis Russo. Demis Russo. O grego. Que beleza, o grego. Beijo. Eu quero agradecer ao Manuel Vilhena, que disse que os filhos são um presente para Rondônia. Obrigado, Manuel. Vamos lá.